As imagens são de amolecer qualquer coração. Difícil não se render a esse vídeo que mostra a bonita relação de amizade de um bebê com o filhote da raça galgo italiano. É difícil mesmo, por isso o vídeo foi assistido por mais de 10 milhões de pessoas em uma rede social. Com toda essa repercussão, a gente veio conhecer essa família que está causando aí nas redes sociais, né? O Thomas e o pequeno Magno também. São duas crianças na realidade, né Larissa? Você fica aí tentando registrar e tentando brincar com eles o tempo todo. Não é fácil, mas é uma coisa muito natural deles. É o amor o dia inteiro. São muito ativos também, mas é uma amizade bonita demais e eu tenho que registrar. E você imaginava que aquele vídeo ia causar toda essa repercussão? Não imaginava, porque é uma coisa muito natural pra mim, né? Ver o dia a dia deles assim é muito natural. Eu estava acostumada a postar e amigos próximos, familiares ver. E eu não esperava que ia atingir o Brasil inteiro, porque pra mim é algo muito natural. Toda essa história de amor começou quando a Larissa resolveu dar um cachorro de presente ao pequeno Thomas, que tinha um ano e quatro meses e já amava os animais. Magno Teodoro entrou pra família quando tinha dois meses. A partir daí teve início essa linda amizade. E a mamãe passou a registrar o dia a dia desses dois companheiros. Cenas como essas são comuns por aqui. Enquanto um toma a mamadeira, o outro fica ali, como se estivesse fazendo a segurança do bebê. Juntos, eles brincam, fazem carinho e até escovam os dentes lado a lado. Eu imaginava que a relação ia ser assim, porque eu já conheci o Thomas. Ele é um menino muito carinhoso, ele não bate, ele não briga. Então eu tinha 100% de certeza que a relação ia ser assim. Pela parte do Thomas, mas eu não sabia, né? Eu imaginava que pela parte do Magno também ia ser assim. E realmente foi. Aquele amor todo deles é realmente aquilo lá. Eles dormem junto, eles escovam os dentes junto, eles comem junto, eles assistem televisão junto, saem junto, tudo junto. A animação que transborda e que merece ser divulgada. Por isso cada um já tem um perfil próprio nas redes sociais. A duplinha tem até admiradores. A coleira do Magno, por exemplo, foi presente de uma fã. Sem saber e sem nenhuma pretensão, os dois acabam levando alegria e até um afago ao coração de muita gente. Muita gente me procura pra falar que tá com depressão, mas que depois que começou a ver o Magno e o Thomas junto, ajudou muito no tratamento, que eles melhoram assim, quase 100% o tratamento deles. O Magno recebe umas 200 mensagens de criança pedindo pra encontrar ele, pedindo pra ligar pra ele. O pai do Thomas está em São Paulo e acompanha tudo pelas ligações de vídeo com a família. As imagens que ganharam o mundo também servem para ele matar a saudade. E a Larissa já avisou aos fãs e à família também. Fiquem ligados porque muito mais ainda virá. E você foi o meu baby! It started when we were younger, you were my, my boy